Hoje eu vou ter um dia diferente. Eu vim disfarçado de rico para o Aeroporto Internacional de Goiânia. O que vocês acharam do disfarce? Deu certo? O objetivo é mostrar como são as salas VIPs do aeroporto. Onde ficam os ricaços, empresários, artistas, políticos? Como será que essas pessoas esperam para o embarque? Quais são os confortos e luxos? Os serviços exclusivos? Quem pode ter acesso? É o que a gente vai descobrir agora. Entramos na sala VIP e eu já estou me sentindo uma very important person. E eu já vi de cara que tem um monte de bebida aqui. Ô irmão, é tudo de graça, é? Tudo gratuito. Rapaz, eu quero beber um trem então. Já estou com sede. Aproveitar, né? soda italiana de extrato de grenadinho é extrato de romã, gente. Eu nunca tinha tomado isso. Tem um gostinho assim de... te quero mais. Moça, tem limite ou eu posso beber mais? Pode beber à vontade. Não, mas vamos trabalhar, né, Sidney? Vamos trabalhar? Vamos fazer a matéria? Bora! Ô, eu tinha ficado encantado com as bebidas, mas olha só, poucos metros à frente, olha que cenário maravilhoso. A quantidade de opções de lanches. E quem vai explicar para a gente é o coordenador operacional aqui da sala VIP, o Stanley. Tudo bom? O que que a pessoa que está aqui esperando para pegar o voo tem à disposição? Já vi que é só coisa boa. Sim, nós temos bastante opções aqui, desde doces, comidas mais frias a salgados, que valorizam o regional da nossa estado de Goiás. Que, por exemplo, nós temos a torta de frango, que ela lembra bastante o empadão goiano, o disco de carne, que é uma comida bastante pedida nos bares de Goiânia e que não pode faltar em Goiás, que é a pamonha. Temos pamonha de doce, pamonha moda disponível na sala VIP. Stanley, conta para mim, geralmente, quem que fica aqui, quem que você vê aqui, tem político, tem artista? Temos políticos, temos artistas, vários cantores sertanejos frequentam o nosso lounge. Repórter, você nunca tinha visto um. É a primeira vez. A gente não tem cascaio para isso, não, Stanley. Alguns repórteres de nível nacional já apareceram por aqui. Quem sabe eu não chego lá, hein? Com certeza. Ambiente 2, como vocês viram, muito bonito, muito requintado, muito bem servido. E é claro que vocês querem saber quem são as pessoas que estão aqui, né? Vamos conversar com esse pessoal aqui dessa mesa? Deixa eu passar do lado de cá. Tudo bem. Qual o seu nome? Márcio. De onde que você é, Márcio? Sou de São Paulo, capital. Família toda de São Paulo. Ela nasceu aqui, na Nápoles. Essa é capital. E aí vieram passar férias e estão voltando para São Paulo. Passaram uns dias com a família dela para dar uma estraçada, né? Saí pouco de São Paulo. Ó, as pessoas têm curiosidade de saber qual que é a experiência de frequentar uma sala VIP, qual que é a diferença, né, do em parque convencional. Explica pra gente. Ah, pra nós é uma boa. Temos esse acesso, essa facilidade. Chegamos aqui, tem tudo pra se comer, tomar um café, um suco, alguma coisa, até descansar. Diz uma coisa, é caro pra poder ter essa experiência mais requintada? Ah, precisa ter um privilégio, assim, de um cartão do banco, né? Cartão black. Não é, assim, necessariamente acessível para o grande público. Não, não. Infelizmente, é limitado. Chegamos à sala 2. Gente, como é bom ver o rico vivendo, né? Não. E olha essa vista aqui. Vem comigo, vem comigo. Olha a vista dessa sala. Dá direto ali, ó, pra pista. Olha lá. Aviãozão já se preparando pra decolar. E vem ver essa vista do lado de cá também, ó. Que a vista do lado de cá também é boa, viu? Já tô vendo ali os comes e bebes. E parece que tem uns negócios diferentes da sala 1. Essa aqui é a talita, né, Nalita? O que que tem aí, hein? Isso aqui fica o dia inteiro assim, bem servido. Qualquer hora que chegar, vai ter comidinha. A gente tem um buffet farto, né, nos horários de, então, almoço e janta. A gente tem o serviço das massas, né, que coopera com o serviço também dos lanches. Aqui nós temos bolos, temos as sobremesas, saladas de fruta o dia todo. Estamos chegando aqui no espaço Kids. E eu tô vendo que já tem uma bagunça boa aqui. Tem menino colorindo. Tem empadinha do lado de cá. Tem a turma da Mônica passando na televisão do lado de lá. E, rapaz, esse aqui é o Daniel, o cantor Daniel. Negativo. Hã? Nada de... Não. Qualquer coincidência. Você canta também? Já te confundiram com o Daniel? Pô, fala que você parece. Já ouvi dizer que parece sim, mas acho que tem nada a ver, não. Isso é intriga da oposição. É bom, né, ter um espaço como esse aqui, antes de pegar o voo. Às vezes tem que esperar algumas horas. Quais são as facilidades? Ah, o benefício é que você pode ficar à vontade, ser muito bem recebido. E a comida é muito boa, bebida, enfim. É uma comodidade que a gente tem que desfrutar. Quem tem oportunidade, eu recomendo. Deixa eu falar com aquela duplinha ali, ó. Parece que eles estão até uniformizados. Licença. Deixa eu ver, o que está escrito na camiseta? Amigos, resenhas, viagens e aventuras. Ó, coisa boa, só coisa boa. De onde que vocês estão? Para onde vocês estão indo? Nós somos de Goiânia e estamos indo passar férias em Santiago, no Chile. Você e o filhote? Sim, e mais 22 pessoas. Nós somos 24 pessoas. Caramba, 22 pessoas. Vai todo mundo para o Chile, passar frio? Todos para o Chile, passar frio. Como é que é fazer o uso de uma sala VIP, né? A gente está mostrando aqui para as pessoas as vantagens. Você faz uso há muito tempo, a sua família? Fazemos, fazemos já há algum tempo. Essa sala VIP, eu gostei bastante dela, né? Porque a questão da exclusividade não é lotada. E o atendimento daqui, que é excelente. Então, foi um diferencial para a gente escolher essa sala. Não, eu não acredito que é ele. Será que é ele mesmo? Será que é? Será que é quem eu estou pensando? Licença. Oi. Dedé Santana. Olha só quem está aqui, gente. Prazer, divinão da Record. Obrigado. Dedé, eu estava na expectativa de encontrar um famoso aqui na sala VIP, mas superou todas as minhas expectativas. Mas que famoso, rapaz. Eu não sou famoso, sou conhecido. O senhor é um grande comediante, um grande humorista, um grande ator e faz parte da história da televisão brasileira. A Record faz parte da nossa história, né? Porque tudo começou na Record, com programas insociáveis. Depois é que veio os trapalhões. Dedé, que prazer te encontrar, que alegria. Eu estava fazendo show aqui em Anápolis, né? No circo do meu afilhado Bananinha. Dedé, ó, estamos hoje aqui falando sobre as facilidades, sobre o luxo das salas VIPs. E eu vim disfarçado de rico, porque eu não sou rico não, Dedé. Dedé, se o povo aqui descobrir, se o povo aqui descobrir que eu não tenho R$ 49,90 pra pagar um pão de queijo ali na cafeteria ali de fora, eu acho que eles me mandam embora. R$ 49,90 um pão de queijo, vou te contar, meu irmão. É dose pra leão, né? Mas é bom esperar numa sala assim, confortável, comendo uma saladinha de fruta. Exatamente. Mas eu gostei muito dessa sala aqui, achei maravilhosa, viu? Ó, eu tô rindo aqui porque me disseram que tem a mão certa pra pegar a taça de vinho, tem a mão certa pra pegar a faca e eu já tô suando aqui, que eu não sei se eu vou saber, não. Mas vamos ver, acho que vai dar certo. Ó, olha pra você ver, gente. Um macarrãozinho, um vinho aqui da safra de 1810, de Santiago, é isso mesmo? Moussezinho de limão. Gente, vocês pensam assim, uai, eu não vejo, né, essas coisas nas redes sociais. Gente, esses negócios que quem tira foto de prato, do avião decolando, descendo, é a gente que tira foto, o Zico não tira não, eles são discretos, né? Ó, o povo tá me olhando aqui já, deixa eu falar baixinho. Vamos comer, vamos, vamos. Peguei certo ou tem que pegar mais embaixo? Assim, né? Sim? É vazio. Gente, a Tássia Fráguas é gerente do Aeroporto Internacional de Goiânia. E, Tássia, conta pra gente, quantas pessoas, quantos passageiros passam por mês nessas salas VIPs? Em torno de 12 mil passageiros utilizam esse serviço aqui no nosso aeroporto por mês. E quantas horas eles podem ficar numa sala como essa? Cada sala tem a sua regra específica, mas em torno de três horas, utilizando todos os serviços, as facilidades, consumindo os alimentos, as bebidas. As salas VIPs, elas são a preferência dos passageiros que têm acesso, né? Tornou-se até, inclusive, objeto de desejo. Então, é muito interessante que o passageiro venha com antecedência pro aeroporto pra usufruir desse serviço e tornar a sua viagem uma experiência única. Eu vou finalizar, pra ajudar na digestão, com um espresso e uma palinha italiana. Mas não vou demorar, não, viu? Deixa eu ver aqui no meu Rolex, ó. Tá quase na hora do meu voo já. Posso atrasar, não. Bora! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri